De informação ao vivo, porque um feminicídio foi registrado em Camboriú. O Caleb Moreno está ao vivo e tem as informações pra gente. Felipe Croch já divide tela, Gabriela Milanese também. Eu começo com o Caleb. O que houve, hein, Caleb? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Luan. Boa tarde a todos em Santa Catarina. Informação da Polícia Militar é de que um casal morador da Rua Zaleia, no bairro Conde Vila Verde, havia se desentendido. Durante essa discussão, por motivos fúteis, de acordo com testemunhas, o homem pegou uma arma de fogo e disparou contra a mulher de 35 anos. O companheiro de 32 anos e a família levaram ela até o hospital cirúrgico de Camboriú para receber atendimento, mas infelizmente a mulher não resistiu aos ferimentos. As informações dão conta de que há procura e a continuidade desta ocorrência por parte da Polícia Militar da cidade de Camboriú. Tem a informação com o capitão, Zancanaro, que é o comandante da primeira companhia da cidade. Acompanhe. A Polícia Militar realizou diversas diligências. Fomos até o local onde este autor estaria homiciado, mas ele havia saído de casa por poucos minutos e até então permanece foragido. Infelizmente, com muito lamento, informo que essa mulher veio ao óbito. E nós seguimos aqui lutando constantemente, seja na parte preventiva, através da rede Catarina de Proteção à Mulher, seja na parte repressiva, indo até o final para buscar e efetuar a prisão desse autor, lutando contra a violência doméstica contra a mulher e contra crimes dessa natureza. No primeiro semestre deste ano, Santa Catarina teve uma redução de 30% no número de feminicídios, mas os números ainda são alarmantes. E a violência contra a mulher deve ser combatida. As informações aqui de Itajaí, região, é com você Luan.